O NAB É, na PT, eu sou ministério da agricultura Ah, tá tudo certo, você faz a sua parte Eu faço a minha parte Matinho, eu não sei se você vai me permitir Porque antes de eu vir pra cá Meu Deus do céu, Rolândia, Anapoga Todo mundo ligado, ligando a minha casa Pra gente dar o ouro Então é só dar o ouro Só dar o ouro só, senão a gente fica só dando o ouro Só o ouro, vai lá, pode? É, eu vim, eu vim Ó, a pista de retorno maravilhoso Para as moças que estão aqui, as mulheres Para vocês todos Todo mundo, o alô Tá bom Então vem pra o Paulo Braga Tá bom? Porque você vai cantar Eu vou cantar música, letra e música minha Eu vou beijar você Eu vou beijar você Essa eu conheço, essa é boa Essa é boa Vai Eu vou pra lá, você vem pra cá Você vai e vem, quero te encontrar Eu vou pra lá, você vem pra cá Muito bom, muito bom Eu sou tão namorado, eu vou te falar Você é bonita, todos querem te olhar Meu rosto lindo, eu vou te falar E se vai e vem, vou te balançar Eu vou lá e lá, você vem pagar Se vai e vem, quero te beijar Eu vou lá e lá, você vem... Ah não, a música é dele, a letra é dele Ele vem pra lá e vem pra cá Você nem vai pra lá, você nem vem pra cá A música pode ser dele, ele pode estar cantando Ele pode fazer o que quiser, mas não aqui Vai em outro lugar, hoje aqui não Meu louco, é 10 ou 1 Olha, seu Amélio, seu Amélio é um homem de mentira Porque a mulher de verdade é um homem de mentira Eu queria muito ter nascido em Rolândia Não entendi, não entendi É porque no interior deve ter paz, deve ter coisas grandes E muita paz já É, muita paz, queria ter nascido lá Mas olha, esse negócio de vai e vem aí Às vezes dá em bebezinho, viu, seu Amélio, né? Mas é 10, viu? Muito bem Muito bom Meu Deus Meu Deus Seu Amélio, eu acho que o senhor cantou o tempo de Rolândia, né? Vem pra lá, vem pra cá Chega o tempo que eu faço e aconteça Acho que eu preciso dar umas voltas pra Rolândia Ah, não Ah, uma música simplesinha, basiquinha, né? Mas como eu achei inspirador Mil Muito bem Mateus, o Ceará Hoje, graças a Deus, conseguiu mandar embora O Pedro, o Pedro Manto O Pedro Manto O mandamos embora O que é isso, bebê? Ah, bebê Foi ele que some A pusquinha produzir Ele tá lá no Canadá É bom que o mucho coma ele O seu Amélio, ele cantou, que nem a Nádia falou O tema de Rolândia Porque o que vai e volta é coro de Rolândia, né? Aquele coro que vai e volta Opa, coro de churrasco Eu gostei do seu Amélio, rapaz O que eu mais gostei de ver, seu Amélio Foi o senhor fazendo um voz e violão E as meninas dançando em volta Como se fosse a maior banda do mundo Tocando e as que pisam Pulando e dançando Eu falei, onde é que vai dar fim isso aí? Eu gostei, pra mim é mil Olha, eu, sinceramente, seu Amélio Eu não entendi nada Porque o senhor começou a cantar O senhor não é de Rolândia Aí o senhor chegou aqui e começou a dizer Você vai pra lá que eu venho pra cá Você não vai se encontrar Aí depois eu vou pra lá E ela vem pra cá Vocês não vão chegar naquilo que você tá querendo nunca E outra coisa Esse negócio de eu vou beijar você O senhor faz com o Arnal Porque é aniversário dele Você beija ele Beija ele Obrigado, Amélio Um abração, pai, pra você Um abração, pai Um abração, pai Vai com Deus Vai com Deus Prazer Um abraço Um abraço pro povo de Rolândia Todo mundo sabe que é uma brigadeira muito querida Que eu gosto muito desta cidade do Amélio Rolândia, gosto muito de verdade Um povo descendente de Alemanha Que se juntou com os nossos brasileirinhos E vivem muito bem Uma cidade maravilhosa Muito bem